E aí pessoal, beleza? Primeiramente forte abraço especial a todos vocês. Agora eu tô voltando ali que a gente foi levar a cachorra. É igual eu falei, se não fosse adotada, a gente ia voltar e colocar no mesmo lugar, né? Então a gente já explicou tudo certinho. Agora as pessoas vão ficar com raiva, vão criticar. Mas é o processo, tá bom? Obrigado a todos vocês aí que compartilharam, a galera que chegou junto. E o seguinte, acompanha aí todo o vídeo pra vocês verem qual foi o procedimento. Por isso que eu falo, gente. Pessoal, quando a gente vem falando sobre adoção, sobre divulgar pra poder arrumar um ar, ajuda, entendeu? Porque a divulgação ajuda muito em relação à questão de achalar para o filhote, achalar pra cachorro grande, entendeu? Não deixar os cachorros ficarem vivendo aí na rua, que é complicada a situação. Não é fácil não. Porque tem muito cachorro que tá na rua aqui, que tem até dono, certo? E a gente não pode nem pegar pra falar a verdade. Mas infelizmente, eles vão ficar se procriando, né? Na rua. Porque é aquela situação. A gente nem pega, que não pode. Não tem lei nenhuma que protege a gente. E também, a pessoa não põe pra dentro. Então fica uma situação bem complicada. Acabou de cair cisto no meu olho. Tô aqui tentando tirar igual um besta. Mas eu vou conseguir tirar. Então, gente. Acompanha todo o vídeo aí pra vocês verem como que foi. Levando a cachorra. Pra soltar a cachorra na rua, né? Porque é aquela situação. Se não for divulgado, infelizmente volta para o mesmo lugar. Nunca aconteceu de nenhuma voltar. Mas. Bora aí, né? Vamos seguir. Olha aí pra vocês verem tudo que... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A história poderia ter sido contada desse jeito Levando a cachorrinha para soltar na rua Mas confere aí realmente a realidade O que tudo rolou E já mete um like Entra aqui fazendo favor Eu dei o banho ao carro da cachorrinha Você deu o banho ela? Olha que maravilha É dos dois lá Coraçãozinho E essa aí não quieta também não Viu? Vem cá O que é que você está deitado aí? Vem pra cá O pessoal colocou o nome dela de Mel Mas se quiser colocar outro nome Também chama Mel? É Eita não Eu tinha um nome mais Jade? É O pretinho? É Paulo? Beto Você vai mais eu? Orquestra sinfônica Eita Só que o problema sabe o que é? Ela não sabe andar neguia nem nicoleira Que ela não usava não Aí tem que tentar levar ela na manha Bora longe É perto daqui? Vai na cara dele Ah é Ah é do outro lado ali né Tem uma Eu acho que Qualquer coisa Até mesmo Se colocar uma Eu acho que se colocar a cordinha nela Um pouco mais linda né Pra ela ficar mais à vontade Eu acho que ela não anda assim Eu acho que ela vai Querer sair fora Porque tem que acostumar Era pra mim ter treinado Ela sabe Ô barulhinha Quem tá reclamando Que você não vai? Você vai depois Tá reclamando que não escolheu Você é Você foi a primeira que foi escolhida Besta Só que não pode por causa da patita Aí Esse portão aqui desse lado de cá Tem hábito também Até mais Mais perto se for do lado É do lado de cá Você fala? Aí Ela não anda na guia Só tem que treinar Ela anda na guia Pra aprender E andar na guia Né, nega? Ó, moça Essa cachorra aí Tava com tantão de filhotinho Pessoal Adotou os filhotinhos dela Mas pensa numa cachorra De boa Mas o negócio é o seguinte De noite Ela dá um alarme doido Se alguém Se alguém chegar Por exemplo Pra poder Entrar ou mexer Ela vai pra cima Só que depois Quando acostuma Assim com a gente É de boa Aí é bom que você levar ela Aí eu Eu te dou Um saco de ração Pra poder estar ajudando Cuidar dela Bora Lá Já veio pegar Até uma Pegar até uma corda ali Pra gente colocar Só pra ver a reação dela Aí pessoal Que legal Pessoal Os meninos Veio mais cedo Adotou Né Um Um filhote E falou em relação É Uma pessoa que poderia adotar A cachorra Que a gente tava tanto aí Procurando alguém Né Aí Agradecer a galera aí Que ajudou a divulgar Porque divulgando Que a gente resolve Agora Vamos ver com o que ela O que ela vai Né Vamos ver se Com a corda Se ela consegue Andar um pouco Negócio que ela Não é acostumada Com guia Coloca nela Pra ver se ela Dá uns passos Aí aqui Você tenta Tenta ajustar De um jeito Aí pra não virar Pra não correr De jeito assim Abaixa o corpo Abaixa o corpo Aí já Aí só passa no pescoço Isso É só Só pra ela Ver se ela Acompanha Entendeu Vem vem Vamos ver se ela vem 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 Mesmo que ela tá andando Pra lá Se ela andar pra frente Vem Vem Aí vai Entendeu Vem 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 cá Que que é Vem 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 Eu levo ela no braço Um pedaço Cansou Você leva mais um pedaço Cansou Ela leva um pedaço Peraí Não tem carro Vai no braço Deixa eu ver ali O porra Deixa eu passar pela frente Mesmo É ruim Quando não tem carro Complicado Aí aqui A caixa de transporte Aí é só Porque eu pego Um outro Pega do outro Vai Vai Cachorro é um bicho esperto Você vê Ela sabe Que é pra ir embora Eu vou Não passa pela frente Ali mesmo Porque nesse fundo Aí tem lama É ruim Do lado de cá É melhor Que que foi? Você quer entrar Aí dentro também? Segura daqui Do outro lado Lá fazendo favor Aí pode segurar De um lado Aqui É pra passar por dentro Essa Essa daí Quando ela tiver Com a pata boa Ela vai estar Pra adoção Então Vai demorar um pouco Mas é Agora tu precisa Olha a porta Aqui É Vou fechar a porta Por favor Aí o seguinte Eu vou te passar Esse dinheiro aqui Que aí ajuda Na ração lá Aí você vai E pode comprar Um saco Em maria Mesmo ali Depois Porque se nós pegar Um saco E a ração Ele levar Esse cachorro Aí não dá Não é pesado Aí eu sigo De um lado Segundo do outro Nós mesmo levamos Você não aguenta Levar não Moça Que? É Depois eu mexer Com massa Você mexer Com o que? Massa? Era servente De pedreiro Mentira Velho Tá zoando Cara Moça Aí pessoal A moça aí Era servente De pedreiro Vocês estão achando Que é moleza? Não é moleza Não Fim Você está doido Não Mas eu levo A caixa Vai ficar pesado Para você? É Você já trabalhou Muito Mexendo com massa Agora você tem Que descansar Olha Olha o moça Um carro Para as faltas Eu vi Não faz Era só poder Levar Feito para mim Um dia mesmo Que eu peguei Essa caixa Levei ele no mapa Para pegar Uma caixa Se eu não fizesse A filhota Foi Aí foi o menininho Que me ajudou Para a vida Depois nós vamos Dei para comprar O carro Esse é o menor Ah é o menininho Que filha A canta da canta Deu A canta Verara E o outro A canta da canta Vendeu O amigo Deus Mateus Não Era Bre 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 É bra Braia É braia Oi Dei lá Bicicleta Porque só me vendeu Aí é ruim Não é Você dá uma bike Você já não vendeu baratinho Só o preço Você vendeu Eu não comprava Nem a roda Da bicicleta Você não fazia massa Ele faz Não faz Você está cansado Você está cansado ainda Tá bom Tem um jeito bom Para você levar Que é assim Vai levante agora Assim Mas o mesmo jeito Você estava pegando A casa dele Ele é difícil Certo 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 Estar aqui na rua Não pode levar Porque tem dor Leva o cachorro Dos outros Aí é problema Vamos Não cai não Ela só está Virando aqui Segurar Mas se der Para chegar Para frente Um pouquinho Melhor é É que a bunda Da caixa É grande De marmo Fez não Tem só isso aí É Eu não repara bagunça Gente Ô Matheus Vem bebê Bora Mel Vem cá Mel Vem Mel Então pessoal É o seguinte A cachorra Graças a Deus A gente conseguiu Encontrar um ar Para ela O pessoal Vai estar cuidando Dela aqui Foi a única Que quase voltou Para a rua Mas obrigado A todos aí Que ajudaram Divulgaram E tudo E o seguinte Quem quiser Ajudar com ração Para poder mandar Para eles Aqui é bom demais Porque cachorro É despesa Eu já passei Pelo certo valor Para comprar uma ração Mas depois Eles vão comprar mais Então quem quiser Apadrinhar Aí é só dar um toque Aí eu entro em contato Você tem meu número Tem não né Eu vou te passar meu número E aí eu pego E mando mensagem Para ele Para ele lá em casa Buscar Caso alguém quiser Colaborar Beleza Agradeço a todos Agora a gente vai estar Tirando ela daqui De dentro um pouquinho Vem meu Vem meu Vem meu Ó Tá querendo correr Para dentro Tá querendo correr Para dentro Eita Vem meu Não deixa ela aqui De boa na caixa Para ela sair à vontade Beleza Que o lugar para ela É um pouco estranho Que ela nunca veio aqui Daqui a pouquinho Ela já vai estar Saindo da caixa Desde já Muito obrigado Por ter acompanhado O vídeo até agora Vem meu Eita Vem 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 cara Meu amor Vem Vem Sai E ela está fazendo Para falar a verdade Ela gosta de ficar da caixa Você acredita? Quando ele põe a caixa Ela corre aí E estava entrando Dentro do rio Dentro da caixa Vem A cara E o medo Vem né Vem né Que é a porra Que ela acostuma Essa danada Vem Eita A carinha Está quente Esquentou muito Bom aqui Tem cobertura Também para ela É Graças a Deus Então gente É isso aí gente Graças a Deus A caixa não foi solta Na rua não A gente achou um ar Para ela Foi difícil Não foi fácil Mas graças a Deus Ela foi adotada Muito obrigado mesmo E a todos Que ajudaram a divulgar E aí brother Toma uma leva Para O armário Ô moço Tinha A gente achou um ar Para uma cachorra Não foi levar ela Para entregar Falar que isso é verdade Que cansei Tanto que a caixa vazia Está pesando Deixa eu tentar Levar ela Aqui de onde Então aquela questão Agora mesmo No final desse vídeo Poderia ter sido diferente A gente poderia estar Voltando da rua Porque tinha soltado A cachorra No mesmo lugar Mas graças a Deus A gente encontrou um ar E graças A vocês também Que ajudaram Divulgar Tá bom Então obrigado É o mesmo de coração E aí chefe Como é que você está Bom Então para Para não ter esse problema De voltar De colocar no mesmo lugar Então por isso que é bom Ajudar na divulgação Inclusive mesmo Essa questão aí Vai dar lá Temporado E aí Vamos dar lá Temporado 30 dias aí Para o cão Ter oportunidade De ser adotado Beleza Estava levando ali A cachorra Que foi Adotada E aí Não está Bom demais É Igual estou falando Com o pessoal Aqui Eu vou pegar As cachorras Para levar Para esterilizar E cada cachorra Ou cachorra Tem 30 dias Para ser adotado E o pessoal Ajuda na divulgação Para não voltar Para a rua Que é o cachorro De rua Então aqui A caixa voltou vazia Porque ela foi adotada Mas poderia Infelizmente Ter tido um final Diferente Se não arrumasse o lar Ela poderia voltar Para o mesmo lugar Nunca aconteceu De voltar para a rua Mas Quase que é essa volta Então muito obrigado A todos vocês Que compartilharam E que ajudaram na causa E quem quiser Ajudar Mandar um saco de ração Para o pessoal lá Um ou dois Eu vou estar agradecendo Peguei o whatsapp dele E a gente conseguiu Uma contribuição E quem vai estar levando Já passei para ele O equivalente A um saco Para poder estar ajudando Que é a gente levar A cachorra ainda levou Um saco de ração Não dá não Antes de dar o dinheiro Então a gente vai estar aí Continuando o trabalho Com fé em Deus Vai correr tudo bem Gostaram do vídeo Gostou aí a questão Que a cachorra foi adotada Então muito obrigado a todos vocês Que já chegaram de boa Não criticaram Porque tem gente Que com certeza Já me xingou aí No início do vídeo Vou nessa gente Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau